Música Não passa um dia sem que a gente lê nos jornais alguma notícia sobre poluição. E toda a forma de poluição é nociva, seja a poluição da água ou do ar. A poluição nos envenena, deteriora nosso meio ambiente, enfim, degrada nossa qualidade de vida. Mas hoje eu estou aqui lendo algumas notícias sobre poluição da água que são de deixar o cabelo em pé. Afinal, não dá pra viver sem água, não é verdade? Você quer saber mais do que essas notícias estão dizendo? Aguarde um pouquinho só que esse vai ser o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre esse terrível problema que é a poluição da água. Vai conhecer os diversos tipos de água, como elas podem ser poluídas e quais são as formas de tratamento que existem para a sua recuperação. E agora, mente aberta porque este é um assunto muito importante. A teleaula de hoje só está começando. Ai, que delícia! Edgar, tem coisa melhor do que um copo d'água quando a gente está morrendo de sede? Uhum. Ai, eu quando estou com sede não gosto de ficar tomando suco, refrigerante, essas coisas, não. Eu gosto de água mesmo, limpinha, filtrada, fresquinha. Por que você está tão compenetrado aí, hein, Ed? Ah, desculpa, Nilce, é que me veio uma ideia para uma história, então eu resolvi escrever aqui. História? Me conta, que história é essa? Bom, é só uma ideia, mas eu acho que dá para desenvolver. É a história de um peixe, só que não é um peixe qualquer, é um peixe mágico. Ele tinha sete vidas e podia morrer sete vezes, já pensou? Só que é uma história meio triste, porque apesar de ele ter tantas vidas, ele acaba morrendo em todas elas. Ó, vê o que é que você acha. A primeira vez que ele morreu, morava num riacho desses que passavam pela periferia da cidade. Então ele ressuscitou. Aí ele escolheu morar num rio maior. Era um rio grande que passava perto de uma indústria. Passou um tempo e ele morreu pela segunda vez. Mais uma vez ele ressuscitou e resolveu morar bem longe, em outro estado, num rio que passava perto de uma fazenda. E morreu mais uma vez. Morreu também quando foi morar numa represa, quando foi morar num lago, quando morava em alto mar e até quando morava num aquário. Esta foi a sua sétima e última morte. Nossa, Ed! Que mistério! Que legal! Mas me diz, por que é que esse peixe morria tanto? Quer dizer, eu fiquei até com dó do coitadinho. Ah, eu também fiquei. Mas isso não é difícil de decifrar não, viu? Bom, é justamente esse mistério que a gente vai desvendar na teleaula de hoje. É até irônico que o nosso planeta tem o nome de Terra. Como muitos já observaram, ele poderia até se chamar Planeta Água. Seria um nome mais coerente com a realidade. Afinal, a maior parte desse nosso planeta é formada por esse líquido precioso. A água está espalhada por toda a parte na natureza. No estado líquido, ela se encontra nos oceanos, rios, lagos e nos lençóis subterrâneos. Também se encontra em estado sólido, no gelo e na neve. E em forma de vapor, nas nuvens, por exemplo. E essa porção do globo terrestre é denominada hidrosfera. Mas não é somente o nosso planeta que é formado em sua maior parte por água. O nosso organismo contém cerca de 70% de água. Que faz parte das nossas células e está presente nos músculos, nos órgãos, no sangue e até nos nossos ossos. Além disso, os vegetais, que são parte importante da nossa alimentação, retiram a água do solo. E com ela, nutrientes como sais minerais de ferro, nitrogênio, cálcio e potássio. Está vendo só como a água é essencial para a vida. E ela merece que a tratemos com o devido respeito. Apesar da sua aparência ser a mesma em toda parte, a verdade é que existem muitos tipos de água. Você já deve ter ouvido falar em água doce, encontrada nas fontes e nos rios. E em água salgada, que é a água do mar. Mas existe também a água mineral, que vem das fontes e que possui propriedades medicinais. Pois ela contém sais minerais dissolvidos. Um outro tipo de água menos conhecido é a água dura. É um tipo de água rica em sais de cálcio e magnésio, mas imprópria para o uso doméstico. Ela pode ser utilizada na indústria, mas para isso é necessário um tratamento com substâncias químicas. E finalmente, temos a água potável, que é a água doce ou mineral. Esta sim, própria para o consumo humano. Mas não importa o tipo de água. A verdade é que ela está sendo constantemente ameaçada pela poluição nos dias de hoje. E esta poluição pode se dar de várias formas. Por dejetos humanos e animais, por esgotos domésticos, venenos agrícolas, sabões, detergentes e efluentes industriais. Efluente, efluente, são resíduos líquidos. Senhor, por favor, o senhor nadaria no rio Tietê? Não. Não, por quê? Porque é sujo, né? Não. Por quê? Porque é muito poluído. Ah, sujo desse jeito aí? E se eu dissesse para você que teve uma época que as pessoas nadavam no rio Tietê, você acreditaria? É muito difícil, né? É difícil de acreditar nisso aí. Não acredito, não. Ah, tudo bem. Pode até ser verdade, né? Mas acreditar, nunca vi, não vou falar que eu acredito. É. A resposta para essa pergunta é afirmativa. A verdade é que já houve, sim, um tempo em que as águas deste rio paulista eram um local de lazer. Havia provas de natação, de canoagem e muitas pessoas chegavam mesmo a pescar aqui. Mas nas últimas décadas houve uma gradativa deterioração do rio, que é o símbolo do estado de São Paulo. Suas águas se tornaram totalmente poluídas. Mas esse não é um problema só de São Paulo, não. Esse problema afeta o Brasil todo. É verdade. O problema da poluição da água, infelizmente, é um problema nacional, que deve ser encarado seriamente por todo aquele que se preocupa com a qualidade ambiental. Dá só uma olhadinha no que deu neste jornal aqui. Todo dia pode-se ler notícias de rios em várias cidades do país, onde o lançamento de efluentes industriais não tratados causa a morte de milhares de peixes, como aconteceu recentemente no rio Iririú, em Santa Catarina. E o geólogo Washington Novaes, que já foi secretário do Meio Ambiente de Brasília, afirma que 65% das internações pediátricas são devidas à contaminação da água. Olha só o que ele diz aqui. No nosso país está cerca de 20% da água doce de todo o mundo, mas os programas de tratamento de água são ineficientes e há total desinteresse do poder público no assunto. Mas essa consciência ambiental começa assim mesmo, a partir de você, de mim e de cada pessoa que fica mais informada sobre esse assunto. Afinal, precisamos cuidar da água que a gente bebe, não é verdade? Agora eu entendi, viu, Edgar? O que é que você quis dizer com essa sua fábula sobre o peixe mágico? Mas eu fico pensando, o que é que a gente fez para poluir tanto assim a água? Mãe, eu acho que é um pouco de cada coisa, viu, Nilza? Bom, os esgotos domésticos de um lado, os efluentes industriais do outro lado. Bom, todos eles contêm bactérias, micróbios e outros elementos tóxicos. Isso lá é verdade. Imagina essas coisas todas sendo lançadas nos mares, nos rios. E mesmo a gente, individualmente, tem responsabilidade. O que eu já vi de gente jogando detritos nos rios e até mesmo nas fontes. Isso para não dizer das represas que reservam água potável. Agora, você entende por que pobre do peixe que eu inventei e morre tanto, morreu asfixiado na água. Pera lá, Edgar. Morreu envenenado. Porque um peixe morrer asfixiado na água é um pouco demais. Mas é verdade, Nilza. Todos esses detritos jogados na água sem tratamento possuem micro-organismos. Bom, e eles respiram e consomem o oxigênio da água que já é pouco. Quer dizer, então, que o peixe morreu de asfixia no seu próprio elemento. Ah, mas ele também morreu envenenado pelos esgotos domésticos, industriais não tratados, por excesso de agrotóxicos de uma plantação perto de um rio ou um vazamento de petróleo em alto mar. Ah, Ed, mas será que não dá para arrumar um finalzinho mais feliz para o seu peixe, não? Nem que seja só uma esperança. Bom, isso depende de cada um de nós. Com vontade de fazer as coisas, em tudo se pode dar um jeito. Até o que está estragado pode ser consertado. No caso das águas poluídas, por exemplo, elas precisam ser tratadas. Como você já viu, a água não se cria, não se multiplica, não aumenta nem diminui. É sempre a mesma água que está sendo utilizada em todo o planeta. O volume de água do nosso planeta é praticamente estável. As águas que pertencem aos rios, aos lagos e mares, evaporam-se e formam as nuvens. Quando as nuvens encontram uma frente de ar frio, condensam-se e caem em forma de chuva, voltando aos mares, rios, lagos e lençóis subterrâneos. Essa movimentação natural da água forma um ciclo de vital importância para a manutenção da vida na terra. Toda a água está sempre sendo reutilizada. E para ser reutilizada, a água que já foi usada precisa ser tratada. Olha, eu estou aqui numa estação de tratamento de água. Aqui, a água natural, que é canalizada dos rios e fontes, é tratada para ser consumida na cidade. O Adilson, que é responsável pelo sistema de tratamento de água, vai falar para a gente alguma coisa sobre essa estação e sobre as principais etapas do tratamento de água. Esta é a estação de tratamento de água do Alto da Boa Vista. Trata-se de uma estação convencional composta por cinco etapas. Coagulação, floculação, decantação, filtração e correção de pH. A água é bombeada da represa do Guarapiranga a uma vazão média de 12 mil litros por segundo até a estação de tratamento. Neste ponto, é iniciado o processo de purificação da água com a adição de produtos químicos conhecidos como coagulantes, cuja função é agregar as partículas que estão em suspensão e precisam ser removidas. A agregação das partículas forma flocos que são submetidos à agitação mecânica ou hidráulica, fazendo com que eles fiquem bem próximos e, portanto, mais pesados, o que causará sua decantação. Logo após as unidades de floculação, estão dispostos os decantadores, onde irá ocorrer a remoção de mais de 70% das partículas que estavam em suspensão na água no início do processo. Finalmente, é feita a correção do pH com a adição de cal, cuja finalidade é retirar a acidez e proteger as tubulações contra a corrosão. Neste ponto, também são adicionados flúor e cloro. Mas, além do tratamento da água natural, existem outros tipos de tratamento de água igualmente importantes. É o tratamento de efluentes industriais e o tratamento de efluentes domésticos. Os efluentes industriais são tratados em estações de tratamento de efluentes. E o tipo de tratamento vai depender da natureza do efluente. No seu livro de estudos, você vai encontrar com detalhes quais são as etapas deste processo. Mas, o mais importante é você saber que mesmo a água potável precisa ser purificada domesticamente. Essa purificação é simples e pode ser feita de três modos. Usando filtro de vela ou filtro de ozônio, fervendo a água ou adicionando substâncias químicas, como a solução de hipoclorito de sódio ou de permanganato de potássio, que não são nem nocivas, nem caras. E esse programa, Adam, que você conseguiu lá no Senai, é sobre poluição da água, não é, Edgar? É, exatamente. Foi dando uma olhada nesse material que eu me motivei a escrever aquela história do peixe mágico. Olha só, tem um capítulo que fala sobre tratamento de água. Ó, tem bastante informação e tem imagem também, ó. Que bom, né, Edgar, saber que tem gente se preocupando com a conscientização para os problemas do meio ambiente. Agora, a gente podia tentar encontrar um finalzinho mais feliz para o seu peixe, não? Sim, uma luz no fim do túnel, né, Edgar? É, você tem razão, viu, Neuza? Eu acho que eu vou escrever um outro final para aquele peixe. Bom, eu acho que eu vou dar a ele uma oitava vida. Ó, mas tem uma coisa, viu? Para que ele não morra pela oitava vez, você vai precisar da ajuda de todos nós. Incluindo, é claro, você, hein? Mas para que fique tudo bem claro na nossa cabeça, mais claro como a água cristalina, que tal uma revisão? Tá um bolinho? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você verificou a importância da água para a vida no nosso planeta. Aprendeu quais são os vários tipos de poluição que a água pode sofrer. E viu que toda a água utilizada deve receber um tratamento apropriado. E conheceu mais um pouco o programa ADAM, desenvolvido para o Núcleo Ambiental do Senai de São Paulo. Um lembrete, é importante você reservar com o seu jornaleiro o seu livro de estudos deste curso. Nele você vai encontrar informações detalhadas de todos esses processos descritos aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Telecurso 2000 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Transcrição e Legendas Pedro Negri